En France, on dit mariage pluvieux, mariage heureux. Ou será que seria mariage pluvieux, mariage heureux? Na língua francesa, não é raro a gente encontrar expressões que a gente não sabe escrever muito bem e que a gente não entende direito o que significa. Isso acontece não só com você que está aprendendo o francês, mas acontece com os nativos também. As palavras com o mesmo som, mas escrita diferente, a gente chama de homofone, que é o caso de pluvieux e pluvieux. Mas também tem o caso das palavras que a gente escreve e pronuncia igual. E essas palavras a gente chama em francês de homographe. Então, homographe, palavras de som igual, escrita igual, mas significado diferente. Quer ver um exemplo? Tu n'avais pas bonne mine dans la mine. Tu n'avais pas bonne mine dans la mine. A expressão avoir bonne mine em francês significa parecer bem, ter um aspecto saudável, estar com uma cara boa. E a segunda palavra, mina, la mine, é a mina, em português, como se fosse a mina de ouro. Então, nessa frase a gente tem avoir bonne mine e la mine. Mina, mina. Então, são duas palavras de escrita igual, pronúncia igual, mas significado diferente. E que a gente chama, então, de homographe. Agora, vamos para outro exemplo. Le mineur qui travaille dans cette région est mineur. Le mineur qui travaille dans cette région est mineur. E essa frase funciona nos dois sentidos. Então, a gente pode pensar que é O minerador que trabalha nessa região é menor de idade, ou O menor de idade que trabalha nessa região é minerador. Mas e aí? Como saber qual que é um, qual que é o outro? Então, não tem como saber o significado do zonografo Se a frase, se a palavra não estiver inserida num contexto. E como que você vai fazer para descobrir o contexto de uma frase, de um discurso, de uma palavra. É só você lembrar da tua aula de inglês, que você aprendeu que existem os cinco W's. Então, when, why, where, who e what. Então, se você responde essas cinco perguntas, olhando para a tua frase, olhando para a tua palavra, Com certeza você vai descobrir o contexto. E descobrindo o contexto, você consegue inferir o significado. Então, se a gente fosse dar um contexto para essa frase do nosso exemplo, Eu vou me imaginar que eu seria a redatora de um jornal, e eu gostaria de denunciar a violação dos direitos trabalhistas. E aí eu ia colocar na manchete do meu jornal. Le mineur qui travaille dans cette région est mineur. Então, minerador que trabalha nessa região é menor de idade. E aí eu dou todo um contexto para a minha frase, e eu consigo saber o significado das palavras mineur e mineur. Aplicando a regrinha dos cinco W's, a gente tem who, a redatora do jornal, what, escrever uma reportagem, when, hoje, where, na França, why, para denunciar a violação dos direitos trabalhistas. E a gente consegue entender o contexto da nossa frase. Agora é a tua vez. Traduz para mim as seguintes frases. E aí você tem duas opções, advogado e abacate. Vamos ver como ficou? Observa a tradução aqui embaixo. Mon avocat a manger an avocat. Agora vamos para a segunda frase. Il n'y a pas de place sur la place. Il n'y a pas de place sur la place. E você tem duas opções. Praça e lugar. Agora vamos ver como ficou? Il n'y a pas de place sur la place. Observa a tradução aqui. Il n'y a pas de place sur la place. Super! Eu espero que você tenha gostado de fazer essa prática aqui comigo e tenha curtido aprender mais sobre os homographes em francês. E falando em curtir, não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal para receber mais os nossos conteúdos. E se você quiser aprender cada vez mais francês e vir fazer parte da nossa equipe, não esquece que as matrículas já estão abertas. E eu te encontro no próximo vídeo. Avientou!